Chegou o dia em que Martin McFly e o Dr. Brown viajaram através do tempo e aterrissaram em pleno 2015, naquela época era um sonho pensar nisso, né? Para ser mais exato, 21 de outubro de 2015. Essa era a premissa do filme De Volta para o Futuro 2, um clássico que imaginava o futuro de um jeito um pouco diferente de hoje. Quem revê o filme hoje se impressiona como várias tendências estão bem próximas da realidade. TVs gigantes, tela plana, câmeras fotográficas com telas super finas, computadores por todas as partes e as videochamadas já são realidade. Mas ninguém precisa da tela da TV para isso, a tela do celular cabe na palma da nossa mão. Um óculos que vira telefone? O Google tem, só não fez ainda sucesso comercialmente. Aviões controlados à distância? A gente conhece, como drones. Os anúncios em holograma não são tão diferentes assim dos filmes em 3D, já realidade nos nossos cinemas. Os skates voadores ainda não existem comercialmente, mas protótipos já são testados com sucesso há algum tempo. Os tênis que se autoajustam, tem uma marca de tênis trabalhando nisso. E se ainda não temos carros voadores, nem dá para usar lixo comum como combustível, já dá para pagar as corridas de táxi de um jeito parecido. Ao invés de usar o polegar, podemos usar o telefone em alguns aplicativos. E eles podem ter acertado também no mundo dos esportes. Os Cubs, um time de beisebol nos Estados Unidos, que no filme é campeão da World Series, tem chances reais esse ano de concretizar a profecia. depois de 117 anos de jejum. E se nem tudo no futuro ficou como o filme previu, o Dr. Brown tem um recado para a gente. Mas não se preocupe, isso significa que seu futuro ainda não foi criado. Ninguém tem. Seu futuro é o que você faz, então faça um bom um.